O saque do FGTS para os nascidos em março, abril e maio foi antecipado e começa a partir deste sábado. Aqui na capital, 20 agências da Caixa Econômica abrem para atendimento a partir das 9 da manhã. Mais de 59 mil pessoas já sacaram o FGTS no Amazonas. O montante foi de 48 milhões de reais. E esse dinheiro tem ajudado muita gente que estava com o orçamento apertado. As pessoas estão sem dinheiro e vêm para ajudar um pouco. Com certeza, para quem está precisando, veio na hora certa. E esse valor pago do FGTS vai aumentar. É que a partir de amanhã está liberado o benefício para os aniversariantes dos meses de março, abril e maio. 20 agências bancárias aqui na capital vão funcionar neste sábado. Vão ser disponibilizados 88 milhões de reais para o saque do FGTS. E desta vez, mais de 84 mil pessoas nascidas em março, abril e maio devem sacar o dinheiro. 70% dos amazonenses que nasceram em janeiro e fevereiro já sacaram. O prazo para retirar o valor vai até julho. Nós estamos abrindo um novo calendário que é para os nascidos em março, abril e maio. Mas os nascidos em janeiro e fevereiro têm até o dia 31 de julho para fazer o saque das contas inativas atendidas pela medida provisória. Mas ainda tem muita gente com dúvidas. Uma delas é quando há alguma irregularidade nos dados da pessoa. Outra é a falta de informação na data de afastamento do trabalhador. A gente pede para essas pessoas que nos procuram no momento do saque ou da consulta, que levem a carteira de trabalho para que a gente passe uma consulta mais detalhada e consiga identificar possíveis alterações cadastrais que precisam ser feitas. Lembrando que trata-se da mesma consulta que a gente vem realizando desde fevereiro. Então, as pessoas que já se identificaram lá e viram que possuem o benefício, elas podem estar se programando para dentro do calendário estar recebendo. Os valores até R$ 1.500 podem ser sacados apenas com a senha do cartão cidadão. Já até R$ 3.000 a pessoa deve sacar com o cartão e a senha nos bancos e também nas casas lotéricas. Mas se o valor passar de R$ 3.000, o beneficiário só pode retirar no banco com a identidade. Amanhã, as agências em Manaus vão abrir às 9 da manhã e funcionam até 3 da tarde. Pelo menos três detentos foram assassinados na unidade prisional do Puraquecuara. A movimentação por lá foi grande o dia inteiro. Em frente à unidade, familiares de detentos aguardavam por informações. Agora não disseram nada não, comentaram que mataram o Boca Rica, né? O cabra que comandava aí dentro. A visita de hoje foi suspensa e a entrega de materiais também. A movimentação também era grande lá dentro. Uma ambulância de plantão na entrada e homens do batalhão de choque da polícia militar passavam a todo momento. Peritos também foram chamados. No começo da tarde dessa sexta-feira, a Secretaria de Administração Penitenciária confirmou a morte de um detento. Janderson Araújo da Silva, conhecido como Boca Rica. Ele foi encontrado morto em uma das celas. Foi preso por tráfico e era apontado como um dos líderes de uma facção criminosa. As circunstâncias do crime ainda são apuradas, mas a morte do detento aconteceu no mesmo dia em que a polícia fez uma revista em outra unidade prisional, no Compage, onde aconteceu o massacre do começo do ano. Os policiais buscavam túneis cavados no regime semiaberto que pudessem facilitar a fuga de detentos do regime fechado, como aconteceu no início do ano. Mas a Secretaria de Administração Penitenciária não divulgou se algo foi encontrado. A movimentação nas unidades prisionais continuou durante a tarde. Pelo menos duas mortes foram confirmadas pelo Instituto Médico Legal, mas existe a suspeita de que este número seja maior. Isso porque lá dentro está um carro do IML que ainda não saiu. A movimentação aqui na frente da UPP durante toda a tarde foi bastante intensa, tanto com a presença da Polícia Militar quanto também de familiares dos detentos que estão aqui em busca de mais informações. Agora há pouco, inclusive, eles chegaram a rezar aqui na frente da UPP. Agora há pouco, chegaram aqui na unidade prisional o Secretário de Segurança Pública do Estado, Sérgio Fontes e também o Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Epitácio Almeida. Também agora há pouco chegou um comboio do Policiamento Especializado, Grupo Marte, Rocam e também o Grupo Fera. A gente ainda não sabe ao certo o que está acontecendo lá dentro da unidade prisional porque a CEAP ainda não confirmou nenhuma informação. A gente segue aqui de prontidão e aí qualquer informação a gente entra durante a programação para falar sobre o clima aqui na frente da unidade prisional do Puracuacuara. Eu volto com você ao estúdio. Em instantes, crianças autistas e com deficiências físicas e mentais voam pela primeira vez e emocionam pais e professores. E ainda hoje é o dia do jornalista e a gente mostra para você o vencedor do nosso concurso cultural. Já, já! Tchau! 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 Tchau!